Este é o tutorial em vídeo do Blitz. Hoje vamos criar um relatório do Oracle EBS e o objetivo é tentar fazer isso para mostrar a você todos os passos de desenvolvimento e como é simples. O objetivo é fazer isso em 10 minutos. Então vamos começar. Vou iniciar o cronômetro aqui e depois vou entrar no meu computador. No Oracle, o relatório Blitz está disponível em todos os menus de formulários conforme você decidir. Veja aqui que eu coloquei no top 10. Os relatórios Blitz também são executados por meio de solicitações simultâneas, como de costume, e podem ser agendados dessa forma. Eles também podem ser agendados daqui. Estou como desenvolvedor, um usuário teria apenas a capacidade de executar relatórios, mas eu tenho esta função de configuração aqui. E, antes de mais nada, vamos dar um nome. Então vamos chamá-lo de Item Change Tracking. O objetivo é rastrear quando os usuários alteraram atributos e a que horas. Então, apenas dê um pequeno nome. Notação aqui. Ok, você nota aqui que a versão ainda não está atribuída porque não escrevemos nenhum relatório. Então vou fazer alguns relatórios aqui. Então selecione msib.e estrela de mtl systemeetings.b msib parâmetros mtlmp onde... E, então, precisamos unir essas tabelas. Então eu vou fazer isso rapidamente. id da organização igual a msib. Só preciso colocar aquela por lá só para garantir msib. Então só verifique se não temos nenhum erro de digitação msib parâmetros mtl. Parece que as temos digitado corretamente. Agora está salvo. Você tem um controle de versão aqui. Então, à medida que o desenvolve, obviamente pode levar isso de um ambiente para outro usando a função de exportação, importação, exportação. Você também pode trazer relatórios do discoverer ou do bi-publisher e acelerar esses desenvolvimentos também. Vamos apenas passar o parâmetro. Vou adicionar o armazém. Esse é o código da organização. Vou colocar isso lá. Vou remover o valor padrão porque quero especificar um eu mesmo. E aqui eu quero adicionar o item. Então vai ser o item. Vou colocar isso lá. E estou particularmente interessado no item número que você vê aqui. Temos um aqui. Então você pode reutilizar os parâmetros de relatório existentes. Ou você pode criar os seus do zero. Você vê que está usando uma lista de valores. Ou está usando diferentes listas de valores fornecidas pelo Oracle existiam. Então essa última que vamos fazer é a última atualização. Data. Então estou interessado se houve alguma alteração dentro de um período de tempo. Aqui tem uma novamente que posso reutilizar, não reinventando a roda. Atualização dentro de dias. Então onde a última data de atualização do MSIB é no sistema diário. Menos o número de dias nos parâmetros. Veja aqui que eu defini 100 como parâmetro. Então ainda estamos com um bom tempo. Falta uns 6 minutos e 24 segundos sentindo a pressão. Então vamos salvar isso e rodar. Você pode atribuir isso. Então vamos atribuí-lo ao nível do usuário. E eu tenho um usuário chamado usuário. Curiosamente você poderia igualmente atribuí-lo à responsabilidade. Poderia atribuí-lo à aplicação, etc. Você também pode categorizar. Então poderíamos atribuir isso a Motoratics. Então se você quiser buscar rapidamente por uma categoria como usuário. Pode simplesmente categorizar todos os seus relatórios, finanças ou gestão de pedidos, etc. Então tivemos nossa consulta bem simples aqui. Parâmetros atribuídos. As atribuições estão feitas e categorizadas. O controle de versão está concluído. Vamos rodar para ver se há algum erro. Agora deve ser enviado diretamente para o gerenciador de tarefas. Então isso vai gerar uma mensagem de erro. Uma vez que você clicar em iniciar a execução, ficará pendente. Então ele será lançado no Excel. Que estará totalmente formatado. Todos os tipos de dados são reconhecidos. O que é importante. Você vê aqui que temos o item aqui. Então provavelmente queremos mover isso para cá. Provavelmente não queremos essas colunas de ID aí. Então há um pouco de trabalho a fazer. Vou voltar ao relatório. Uma das coisas que você pode fazer é que você tem opções aqui. Então você pode criar um modelo. Vou criar um novo modelo e você simplesmente envia as colunas que não quer com um duplo clique. Ou pode usar essas teclas de seta. Estou interessado no segmento 1. Então na verdade eu poderia enviá-lo para o início do relatório. Poderíamos esconder esses em um grupo. Então você sabe. Provavelmente não quer ter todos aqueles outros atributos que a Oracle lhe dá para a flexibilidade. Estes são os campos flexíveis. Então se você configurou campos flexíveis. O que a maioria das pessoas faz com itens de inventário. Você poderia deixá-los no relatório, obviamente. E então você poderia procurar outras colunas que não queira ter. Mas eu não vou fazer isso. Esse é um conjunto completo de colunas. Porque fizemos um select estrela. Você poderia ter construído isso no SQL. Mas isso é obviamente uma forma rápida de desenvolvimento de qualquer maneira. Então vamos dar um nome a isso. Nome alterações no item de rastreamento. E vamos atribuí-lo ao usuário. Só para que eles saibam, eles também podem criar seu próprio template. É tudo o que eles podem fazer. Obviamente eles não podem acessar o SQL. Então isso está agora criado. Vou fechar isso. Você também pode enviar isso para um usuário de e-mail ou múltiplos usuários. Então podemos fazer isso agora. Isso aconteceu. Então quando isso estiver agendado, você pode enviar a saída como diferentes tipos, sabe? Separado por vírgulas ou apenas o padrão, que é Excel. Você também tem a capacidade de colocar limites de linha aqui para que você possa colocar limites de tempo também. Então se você quiser manter coisas fora das horas de pico ou manter o limite de tempo baixo, certamente pode fazer isso. Isso é bom. Então, mais uma vez, vou colocar um valor maior aqui. Vou seguir em frente e executar para vermos como fica agora. Devemos ver que nossa coluna foi movida e que temos um relatório maior. Então agora temos o segmento 1 aqui. Ainda temos alguns minutos de sobra, então não estamos indo tão mal e este relatório já está pronto para o teste. Ok, então voltamos para a configuração e podemos colocar nossa versão lá, dizendo que está pronto para o usuário. Testando, então você pode migrar para outro ambiente ou algo assim. Usando ferramentas, você pode importar qualquer tipo de relatório Oracle BI Publisher. Você pode trazer relatórios do Discoverer. Você também pode trazer alguns dos programas concorrentes. Isso trará todos os parâmetros e as atribuições. Você também pode exportar. Então, uma vez que você tenha desenvolvido um relatório complexo, pode levá-lo de um ambiente para outro. Então, realmente só isso. Passando por isso, é bem direto. Ainda temos algum tempo sobrando. Temos alguns minutos sobrando. Obviamente, você pode adicionar muito mais complexidade aqui conforme achar necessário. Mas, agora temos um relatório que nos permitirá rastrear alterações que ocorreram nos últimos dias. E foi muito simples de fazer. Também colocamos alguns parâmetros padrão. E, obviamente, você poderia construir os parâmetros a partir daí. Valores existentes. Isto agora está atribuído ao usuário, sendo este nível. Então, se saíssemos daqui e logássemos como usuário, o que não vou fazer, porque, obviamente, levaria alguns minutos. Eles veriam apenas o relatório e teriam a capacidade de atribuir um modelo e reordená-lo. As colunas. Então, é isso. Obrigado por assistir. Conseguimos terminar a tempo. Temos um minuto de sobra. Se tiverem alguma pergunta, visitem nosso site em nGenetics.com Há muitas ideias no canal do YouTube da NGenetics. Há também blogs e boas ideias sobre ajuste de banco de dados, monitoramento de solicitações simultâneas e assim por diante. Que você pode dar uma olhada. Ok, obrigado por isso. Obrigado por isso.